Nesse vídeo eu vou estar falando aqui sobre tudo que saiu aí da nova update do One Fruit Simulator Também mostrando ali o Boss Ride do Bizarro, mostrando ali o Light Awakening ali que é o Kizarro Mostrando aí os novos megacódicos que saíram, a loja ali do Daily Quest Coin E tudo aí que tem aí dessa nova update Se você ficou curioso, então fica comigo até o final do vídeo pra você ver detalhe por detalhe Seguinte, guys, hoje aí o One Fruit Simulator acabou de atualizar E obviamente com isso aqui veio muita coisa nova e o que a gente vai ver aqui neste vídeo E também vamos estar falando aqui de um megacodking muito brabo que acabou de sair Bem, primeira coisa se a gente clicar aqui a gente consegue ver o que veio de novo aqui nessa nova update Que foi aqui a Light Awakening, que inclusive eu já estou com uma aqui pra despertar depois Também temos aqui o Bizarro Ride Boys, que deve ser aqui o Kizarro, a Ride Boys Provavelmente pra poder despertar aqui a Light Awakening Temos a Mythical True Triple Style aqui também, que deve ser aqui a Triple Katana, muito provavelmente Também temos aqui o New Daily Quest, que eu já vou estar mostrando pra vocês esse sisteminha aqui E novos quatro acessórios Inclusive, essa Ride aqui fica na Ilha da Bulha, tá rapaziada? Mas bem, vamos mostrar aqui o sistema pra vocês aqui agora, galera Só vocês clicarem aqui em Daily Quest que vocês já vão poder estar vendo aqui as quests que tem aqui diárias Por exemplo, derrotar o Lau 7 vezes, abrir 6 baús Derrotar 34 vezes Miss Prata e assim se vai Essa daqui de Player também, que você tem que matar 4 players E bem, agora eu vou colocar aqui o código e também dizer aqui o que ele faz, rapaziada E depois eu vou completar aqui também algumas quests aqui do Daily Quest Pra gente pegar aqui essa joiazinha aqui Isso porque quando a gente pegar essa joia aqui, tem um mecanismo da gente usar ela na loja Então eu tenho que farmar pra pegar uma pra mostrar pra vocês Mas vamos pro código aqui primeiro E o nosso novo Mega Codiguinho, rapaziada É esse daqui Esses dois, na verdade, né galera Que é esse daqui, Light Awakening Que dá 60 minutos aqui de All Boost aqui Ou seja, vai bufar aqui tudo aqui Status, tudo que você pensar aqui Vai dar XP, Gold Eu vou colocar aqui pra vocês verem, inclusive 60 minutos aqui de tudo E também te deu aqui 3 Random Races aqui também Pra você girar aqui, caso você queira E também tem esse daqui, guys Que é aqui de Raids Eu vou resgatar aqui pra vocês E mais 60 minutos e mais 3 Random Races aqui Caso você queira e tá girando raça Inclusive, vou mostrar pra vocês aqui Tô com 21 agora E bem, vamos completar agora algumas quests aqui Pra mostrar pra vocês o sistema aqui melhor da loja Bem, rapaziada Eu voltei aqui porque só falta um baú pra gente completar a primeira quest aqui do Daily Quest E como vocês podem ver aqui, disse que a gente completou Ou seja, eu vou voltar aqui e vou mostrar pra vocês que foi completa A gente ainda tem mais quests aqui Eu não sei se eu vou fazer nesse vídeo Até porque é só demonstração mesmo E bem, se a gente vir agora no nosso inventário aqui Na nossa bag aqui E vocês vão ver que o Daily Quest aqui Coin já está aqui E vai dar um Shot Down daqui a pouco, mano Em 3 minutos E bem, agora que a gente tem aqui o Daily Coin aqui Basta a gente vir aqui nesse NPC aqui do lado aqui Da onde gira a fruta Falar com esse daqui E você pode tá aqui trocando por itens aqui Material Ou seja, a Boost aqui A Pérola A Light Cake Que muito provavelmente aqui é pra dar Awakening aqui na sua fruta Vai dar Shot Down Ou você pode também girar aqui Raça Você também pode clicar aqui se você quiser E caso você tenha sorvete ou presente Você pode trocar aqui por Daily Coin também Mas eu não tenho Então não dá pra fazer essa mecânica Mas eu acho que todo mundo entendeu aqui É bem simplesinho essa mecânica aqui E bem interessante Mas se ficar confuso Você comenta aí que eu posso estar te orientando Ah, e galera Só lembrando que você precisa ter a quantidade ali pra estar trocando Um exemplo Quando eu vim aqui e clicar aqui Vai me dizer que eu preciso de 10 Daily Coins aqui Esse daqui é 8 Esse daqui é 10 Esse daqui é 3 E assim se vai, tá rapaziada? Como você pode ver, ó 25 Daily Quest Coins aqui E no caso aqui eu só tenho 8 Então não daria pra eu trocar Não por todos E bem Agora eu vou lá na Ilha da Bolha Bem rapidinho pra ver ali Se tem algo ali novo ali pra gente dar uma olhada E daí se não tiver nada Eu vou finalizar aqui o vídeo Bem, acabei de chegar aqui na Ilha da Bolha, rapaziada E vamos dar uma olhada aqui Pra ver se tem algo novo aqui por aqui Beleza? Vamos lá Eu já tô nesse servidor aqui há um tempo, galera Então muito provavelmente se for um Ride Boss Ou algo do tipo aqui Possa ser que já esteja spawnado Como também possa ser que não esteja E bem Por enquanto aqui, galera Não tem nada Opa, retira o que eu disse, guys Olha isso daqui Bizarro Ride Ou seja, a gente vai fazer aqui uma Ride Nossa, mano Que massa, cara E eu tô muito curioso Pra clicar aqui Pra ver o que é Bom, eu vou fazer isso Calma Mas antes aqui Vamos continuar dando uma olhada Pra ver se a gente acha aqui Algo a mais, né Já que a gente já achou ali Onde que é a Ride Eu acho que é isso aqui, rapaziada Não tá aparecendo aqui Que tem outro boss Outra parada aqui O que me leva a crer Que muito provavelmente aqui O True Triple Style Provavelmente deve dropar Ali daquele boss lá O bizarro Ride Provavelmente, tá Não estou confirmando nada E esses quatro acessórios Também muito provavelmente Deve ser dele Inclusive aqui Também vale mencionar Que o level máximo Continua o mesmo Mas bem Vamos dar uma olhada aqui Bem rápido Nesse boss aqui Ride Kizaru aqui Vamos ver se é legal, rapaziada Ah, precisa da Light K, guys Olha só, mano Então Você compra a Light K Vem pra cá Utiliza a Light K aqui Muito provavelmente deve completar Ali a Ride Como eu disse E daí tem que falar lá Com o Kizaru, será? Deixa eu tentar falar lá com ele Pra ver o que acontece Mano, agora eu fiquei muito curioso O que acontece Se eu falar aqui Com o Kizaru, então? Deixa eu ver aqui, então É, Disfrute Ah, essa fruta aqui Não tem Awakening Suave, mano Eu vou comer aqui a Light, então Vamos ver o que acontece Beleza Peguei aqui a Light Vou tirar minha Dragon mesmo Não, tô nem aí Vamos comer E vamos ver, cara Tá, beleza Comi Vamos ver aqui Guys Ah, aqui ó Light Essência Aí você vai trocando aqui E vai dando Awakening Olha só, rapaziada Bom, provavelmente Esse Light aqui Essência Você deve dropar Lá da Ride do Kizaru Lá na Boss Ride Lá dele Mas como eu disse Ainda vou fazer vídeos aqui Mais detalhados Indo em busca aí De dar Awakening Enfrentando ele aí A primeira vez E tudo mais Mas eu acho que Pra um resumo Eu acho que tá ok Tá bom, guys Mas por enquanto Então é isso, guys Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like A inscrição E ative o sino Porque isso ajuda muito o canal E eu também Muito provavelmente Eu vou precisar aqui De voluntários Pra me ajudar aqui A solar aí Essa raid Então se você quiser Aí tá me ajudando Aparecendo no vídeo Aí basta você comentar Aí o seu link Que a gente pode Que a gente pode estar Fazendo essa raid Junto Até porque Mano Olha isso aqui Eu vou ter que farmar Uma estreia toda Aqui da Light Eu nem sei Como eu vou fazer Isso aqui, tá? Eu acho que eu já Vou começar Agora, rapaziada Eu já vou começar Aqui agora Que eu vou precisar, hein? Ah, tá bom 230 já Eu acho que não vai demorar Aqui tanto Já tem aqui Até as skills Aqui da Light Já Inclusive Eu nunca utilizei a Light Na minha vida Deixa eu ver O que que faz aqui Esse aqui é o Z Ok A gente tem aqui Também o X Mano A animação dessa fruta Aqui é linda, velho Que isso A gente tem aqui O voo Caraca, mano O voo aqui Não segue linha reta Você pode estar controlando Isso aqui é muito Bom, velho Eu tô acostumado aqui Com games aqui De One Piece Que você não pode Controlar o voo da Light A não ser que você Desperte ela Mas enfim Vamos utilizar aqui O Z agora É o Z ou V? Agora eu não lembro Toma esse aqui Nossa, mano E agora Vamos utilizar aqui O B então E meus amigos Cara, essa fruta aqui Parece muito boa Como eu nunca utilizei ela Mas enfim É isso Já mostrei aqui Tudo aqui sobre a update Na verdade não tudo Porque eu ainda não sei Sobre essa mythical True Triple Style aqui E os acessórios Mas como eu disse Muito provavelmente Aqui mesmo Drop aqui Do boss No caso aí Do boss ride Do bizarro Mas é isso aí Me desejem sorte Que eu pretendo aqui Rushar aqui O game aqui E trazer aqui tudo O mais rápido Possível Aqui pra vocês Eu vou ficando por aqui Não esqueça aí De qualquer dúvida Tá comentando aí Pra eu estar te ajudando Muito obrigado Se você ficou até aqui Sério mesmo Valeu Fui Até a próxima E tchau 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 Tchau